Abertura E das piadas que tu murmuras Há mais vampirástica que há Estavas logo pra me seguir Eu não te deixo ir A lata assombrada não chuto não As chances estranhas terminarão Já não há histórias do bicho papão Porque tens de me ouvir Tu tens de me ouvir Eu não te deixo VAMPIRINA No Disney Junior